É dente de ouro na boca do mano Por isso o motivo de andar contente Vendo o meu mano, nós tamo contando Essa grana fazendo mais semanalmente Independente, tô com joia no povo Independente, diamante no povo Independente, tô com joia no povo Independente, diamante no povo Independente, essa brita é chamar louco Fumando mais green, na bola mais um Esse mano fala é fake Sei que na rua esse mano atua e mula Quando o dinheiro me prende Tô fora é PM, lança é BM É bitch, é bola, calcinha da filha Escoas na ueda, cama da quente Jean na mochila, mano na mofa De o luxo é fino, nós vamos fumar Eu quero a PL, já chama no club Eu sou um pensão, os que tá trocando no club Confortável, isso é o my bag Intocável, isso é o meu bag Vinte e quatro horas caindo cash Vinte e quatro horas pensando em sex Vinte gramas, corre o ice na bag O maninho é sempre importante pro mano Ele fala e continua quebrado Por isso que a vida não tá se acertando Já sei, mano, pô, plano Tipo esse cano, mano, embaixo do pano Esse maninho só move, ego Meu maninho é o movimento, meu banco Usando atrás do fim da onda com a paz O mano se cresce, tá pego de neve Baby, sabe quem sempre foi o G Pei da mano, fala só no twist Comando maconha, gostei do sabor Não anda porque tá lotado de flor Tá bem na vida É dente de arro na boca do mano Por isso o motivo de andar contente Vivendo meu mano, daí tamo contando Essa grana, fazendo mais semanalmente Independente, tô com joia no posto Independente, diamante, eu não posto Independente, tô com joia no posto Independente, diamante, eu não posto Ota 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 Ota